O Everton, enquanto Vossa Excelência decide se os nossos colegas vão, os 40 e poucos vão dar o coro, eu queria só lhe pedir aqui um minuto para que eu pudesse fazer aqui um pedido aos colegas deputados. Hoje eu comecei a recolher as assinaturas para três emendas para a discussão da reforma política e como foi falado aqui, é uma discussão. Então o que eu estou pedindo para os colegas é que apoiem essas emendas para que a gente possa pelo menos vir para o plenário, vir para dentro da comissão para poder discutir. A primeira é o fim do financiamento privado de pessoa jurídica para a campanha. A segunda emenda, senhor presidente, é o fim das coligações proporcionais dando um teto de desempenho mínimo do candidato para 15% e a terceira é o fim da judicialização das eleições, ou seja, o candidato majoritário que for cassado, que perdeu seu mandato na justiça eleitoral, que se haja entre 20 a 40 dias uma nova eleição no município. Deputado, como nós falamos aqui, é bem recomendável, eu pediria a todos os líderes que solicitassem às suas bancadas que assinassem as emendas. É de bom tom, é democrático e fez parte do acordo político para que se tenha texto para ser votado. Então, mesmo aqueles que não concordem com o conteúdo, nós fizemos o acordo político de permitir que as emendas ingressem e que nós possamos ter conteúdo. Então, eu pediria, apelaria para que assinasse o emendamento.